Bolsonaro soltou a bomba, a bomba que deixa o Lula em estado de choque. A oposição, essa semana, entra em total desespero depois de uma entrevista com o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro falou algumas coisas ali, soltou uma bomba que eles agora não conseguem dormir de medo. Não sei se você já assistiu essa entrevista com o presidente Bolsonaro, não sei se você ficou sabendo o que o Bolsonaro disse, mas nós iremos ouvir a entrevista do presidente e vamos juntos com você analisar. Tem uma parte ali que o Bolsonaro falou, que ela foi exatamente, ou naquela mesma fala, o Bolsonaro mostra pra gente os deputados e senadores aqui nos Estados Unidos. Na live de ontem nós falamos sobre isso. Então é bom que você entenda. Se você não assistiu a live de ontem, hoje eu vou colocar a live aqui num outro canal. Eu sempre faço a live. Nesse canal eu corto um pedaço, mas ela fica inteira no outro canal que a gente tem. Se você quiser assistir a live toda, você tem tempo hoje, você não teve ontem, assiste ela toda lá no outro canal, tá bom? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal. Vamos nos unir. Vamos fazer essa força pra trazer a vitória ao nosso Brasil. Vamos acreditar nessa virada. Vamos acreditar em resultados que eu e você iremos conseguir. inscreva-se, vamos compartilhar com todos os seus amigos pra alcançar o maior número de pessoas possível. Você vê, né? Aqui nos Estados Unidos eu tô aqui com a jaqueta, cheguei do trabalho agora, tá frio a bença, e você no Brasil com um super calor. Você vê que o negócio é estranho. Vamos direto à fala, à entrevista do presidente Bolsonaro, e depois nós vamos falar de mais algumas coisas. Vamos lá. Mas o senhor acha que consegue derrubar isso, presidente? O senhor acha que consegue concorrer em 2026? É possível, não vou falar que não é possível, até pra questão das condenações. A Dilma foi caçada, e ao arrepio da... Então a pergunta é bem simples. Presidente, o senhor acredita que o senhor vai voltar 2026? O senhor vai participar da eleição de 2026? O senhor será candidato em 2026? E o Bolsonaro fala com todas as letras. É possível. É possível. É o que eu vim falando pra você. Nós temos que entender as possibilidades, nós temos que entender as probabilidades, e o presidente Bolsonaro, ele sabe muito mais sobre a situação que ele está enfrentando do que qualquer um de nós. então nós temos que observar aquilo que o presidente Bolsonaro fala para que a gente possa analisar. Então ele fala bem claro aqui, eu vou deixar correr aqui pra você entender melhor. Vamos lá. Acha que consegue derrubar isso, presidente? O senhor acha que consegue concorrer em 2026? É possível. É possível. Vou falar que não é possível, até por essa questão das condenações. Você pode ver. a Dilma foi cassada e ao arrepio da Constituição, o parlamento manteve o direito de disputar a eleição. Deixa eu voltar na minha pergunta, presidente. O senhor vê outra pessoa com essa capacidade? Ou somente o senhor? Eu sou a única pessoa pra concorrer a esse cargo. Já tem algumas pessoas, eu já vi alguns vídeos, dizendo que o Bolsonaro falou que não. Ele não vê nenhuma outra pessoa. Isso não é verdade. Esse que eu e você, que a gente zela muito pela verdade, lutamos muito para mostrar a verdade, nós temos que ter muito cuidado com vídeos editados, vídeos cortados. Porque se eu parasse aqui, aqui, por exemplo, escuta. Capacidade? Ou somente o senhor? Não. Se eu parasse aqui, você pensaria que a resposta do presidente foi não. Não tem nenhuma pessoa que poderia estar no meu lugar. Não tem nenhuma pessoa que poderia ser apontada por mim e fazer isso. É isso que nós iríamos pensar. Mas, como nós não cortamos o áudio, escuta o que ele diz depois. O governo manteve o direito a disputar a eleição. Deixa eu voltar na minha pergunta, presidente. O senhor vê outra pessoa com essa capacidade? Ou somente o senhor? Não. Eu não vou falar que eu sou a única pessoa para... Não. 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 Eu não vou falar que eu sou a única pessoa. Está vendo como é que mudou completamente? Então, Bolsonaro, uma das coisas que eu e você podemos ver claramente no presidente Bolsonaro é que ele é uma pessoa humilde. Ele não é um narcisista como Lula que acredita ser um Deus aonde todos têm que se joelhar perante ele e os militantes baba-ovo ficam gritando o nome dele mesmo sabendo das coisas erradas que ele fez. Bolsonaro não. Bolsonaro sabe que ele não é melhor do que ninguém. Bolsonaro sabe que ele é uma pessoa como todos nós e o Bolsonaro mesmo disse não. Não. Então, escuta. Por isso que é perigoso ficar vendo vídeos cortados. Sempre falo para você. concorrer a esse cargo, não. Tem gente boa pelo Brasil, tem. Obviamente, gostaria de concorrer até pelo legado que nós deixamos. O povo realmente grande para a população tem saudade da gente. E agora, com dez meses desse cidadão à frente aqui do governo aqui em Brasília, dá para o pessoal entender para onde estamos indo. As questões de política externa, as questões internas aqui, a perda do poder de equilíbrio da população. A gente ouve, por exemplo, o Tarcísio, a própria primeira-dama Michele Bolsonaro, os seus filhos, enfim. E até, eu sei o que o senhor falou aí do atual presidente, mas numa má comparação aqui, ele, quando não pôde concorrer, ele teve um plano B ali. Ele ficou sendo candidato e depois ele colocou o Haddad, aliás, contra o senhor, que o senhor venceu a eleição. O senhor vê um cenário assim, daqui a pouco eu vou até tal parte e não deu. Qual que seria o seu plano B? O Kelly, esse cara estava preso. Kelly, condenado em três instâncias. Por favor, não compade ele comigo. Não, não, uma má comparação. Não, claro, nem esse o objetivo. Peço desculpas, mas é só para saber se vai ter o plano B. Isso que eu queria colocar. O senhor vai até uma parte e não é o objetivo falar do senhor e dele, vou deixar bem claro aqui, para não ficar colocado como ah, e ela disse que... Não, vocês não são pessoas iguais. Mas num cenário em que precisa ter um plano B, eu vou até uma parte e depois a Michele, por exemplo. Poderia ser Michele Bolsonaro ou Tarcísio? Eu acredito que deu para reverter isso daí, eu acredito que deu para reverter. É um julgamento absurdo. Falei para você porque eu fui condenado. O Bolsonaro, ele fala mais uma vez, eu acredito que possa reverter. Eu acredito que nós iremos reverter isso aí. Ou seja, o Bolsonaro acredita que ele poderá mudar isso, reverter isso em 2026 e estar como candidato. E claro, o Bolsonaro, claro que ele tem um plano B. É óbvio que ele tem um plano B. Mas é bem simples assim. Se o Bolsonaro disser que ele apoia a Michele, é bem capaz de deixá-las inelegíveis. Deixá-la inelegível. Se o Bolsonaro diz que apoia o Zema, é bem capaz de eles botarem o Zema inelegível. Se disser que ele apoia o Tarcísio, é bem capaz. Então o Bolsonaro tem que ter muito cuidado e estratégia no que ele fala nesse momento. Ele tem que ter o pé no chão, está tendo o pé no chão. Eu tenho certeza que Bolsonaro tem uma ideia de quem seria esse no plano B, mas o Bolsonaro não pode falar. Porque uma vez falando, a perseguição seria automática. Todos os canhões iriam apontar para essa pessoa e eles fariam de tudo para denegrir, para destruir, para prender, para deixar essa pessoa inelegível. Então é uma estratégia onde o Bolsonaro, óbvio, tem o plano B, mas está cedo para que ele coloque esse plano B em ação. Eu não roubei a Odebrecht, eu não tinha um sítio em lugar nenhum, não tinha um apartamento na praia, não tinha corrupção no meu governo. Ninguém do meu governo devolveu, como devolver o governador, milhões de reais, fruto de corrupção. E a outra condenação é porque eu botei o Luciano Hang do meu lado por ocasião do desfile de 1770. Pelo amor de Deus! Está na cara que o julgamento do TSE é elegível, é legítimo. É um crime o que fizeram comigo, condenar por causa disso. Não tem cabimento isso daí. E outra coisa, você pode ver, o Lula, condenado, passou a ser elegível. A Dilma, caçada por impeachment, foi mantido os direitos políticos dela. Por que me afastar? É aquela coisa, né? O Lula estava condenado preso. E aí as pessoas continuaram acreditando que o Lula iria sair da cadeia. O Lula saiu da cadeia, mas continuou com o nome sujo. Aí limparam a ficha do Lula e o Lula vem como candidato e se torna presidente. Então o Bolsonaro está dizendo por que ele não pode fazer o mesmo? O Bolsonaro não está preso, o Bolsonaro não roubou nada, não existe nenhuma prova de roubo. Ao contrário, existiam páginas e páginas e páginas de provas de todas as coisas erradas que o Lula fez. E mesmo assim, o Lula hoje é presidente. Então por que a mesma coisa não poderia acontecer com o Bolsonaro? É isso que ele questiona, né? E também no caso da Dilma. Agora afastaram o Bragamento também. A porta vai ser afastar a Michele, vai ser afastar a filho meu, afastar outra pessoa mais à direita. Entendeu a jogada que eu falei pra você? Pra deixar a esquerda concorrer sozinha em 26? Eu acho que isso daí é... Aqui você viu exatamente o que eu falei pra você. Se o Bolsonaro aponta alguém, eles poderão caçar essa pessoa pra deixar a direita, a esquerda sozinha. Então temos um exemplo claro que nós estamos afastando a democracia no Brasil. Caríssimo. Caríssimo. Até essas condenações aqui, 17 anos de cadeia. Então temos exemplos claros, tocante a isso, a gente espera reverter isso aí. Estamos trabalhando, fazendo... Mais uma vez, quarta vez que ele fala. de vários deputados hoje, lá nos Estados Unidos, denunciando as arbitrariedades que acontecem em nosso Brasil, procurando apoio externo, inclusive para as nossas questões internas. Presidente, quem é que está aqui e você assistiu a nossa live, a nossa live mais longa, a live de resposta, que nós fizemos ontem à tarde? Levanta a mão aí. Quem assistiu? Pessoal, é importante que você assista. Nós temos essa live ainda no nosso canal, se você quiser assistir. Se você quiser assistir lá toda, completa, com perguntas e respostas, vá no nosso outro canal quando terminar esse vídeo. Você vai ser guiado para aquela live para você assistir. Rompendo Bolhas, é o nosso outro canal. Mas aqui, eu quero a gente analisar isso aqui. Vamos lá. O presidente falou aqui, olha isso aqui. ...de cadeia, tá? Então temos exemplos claros, tocante a isso, a gente espera reverter isso aí. Estamos trabalhando, fazendo o possível... Falou quatro vezes reverter. Procurando apoios externos para os nossos problemas internos. Aí você tem esse vídeo aqui, vou te mostrar para você. conforme os Estados Unidos começaram a ruir como civilização, ruiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Eu tenho um pedido, posso fazer um pedido aqui? Só um pedido. Pessoal, existe um cavalo, vou até chegar perto aqui, existe um cavalo de Troia que a esquerda está colocando na cabeça de vocês. Oi? Não, não. Não, não, não. Pessoal, tem um cavalo de Troia, prestem atenção no que eu vou falar. Tem um cavalo de Troia, pessoas infiltradas na direita, dizendo, sem voto impresso, eu não voto mais. Isso é mentira do diabo para que vocês desistam de votar. Vocês nos colocaram, se existe ainda uma pequena resistência, foi porque vocês, conservadores, independente de voto eletrônico ou voto impresso, vocês nos colocaram dentro da Câmara e dentro do Congresso. Nós estamos lutando pelo voto impresso? Sim, uma PEC, proposta pelo Senado Cleitinho, o qual eu sou relator, estamos buscando colocar na CCJ, nas comissões do Senado. Mas, independente disso, votem, falem de política, conscientizem as pessoas que não adianta a gente falar mal de A, de B, de C, que foi da Pra Lava Jato, que foi preso, que é ladrão, isso e aquilo, se vocês não fizerem a parte de vocês de votar. Esse é o primeiro recado que eu quero dar para vocês. O segundo recado, quem vai mudar o Brasil não é Lula, não é Bolsonaro, não é o Executivo, é o Senado Federal. O Senado Federal, que, em 2026, troca dois terços. 54 serão mudados. Se nós dois, de Paulo Figueiredo, tivéssemos 41 senadores, hoje somos aproximadamente 30 de oposição. Se nós tivéssemos 41 senadores, vamos falar 42, vamos ser um pouquinho mais otimistas, nós teríamos a presidência do Senado. E o que isso muda? Votações importantes, marco temporal de terra indígena, droga, aborto, impeachment, fiscalização, impeachment de quem, de muito bem, da Constituição, tudo isso estaria nas nossas mãos. Então, não caio nessa narrativa de não votar porque não tem voto impresso, isso é uma narrativa do diabo, do inferno, para que vocês, patriotas, que, mais do que nunca, graças a Jair Nessez Bolsonaro, hoje nós entendemos o que é direita e esquerda no Brasil, façam o trabalho de vocês compartilhando nossos conteúdos, seguindo a gente nas redes sociais, porque nós não temos a imprensa, nós não temos a mídia, nós temos o Paulo Figueiredo, nós temos o Rodrigo Constantino, e olhe lá, pouca coisa, temos uma Oeste, sem filtro, temos pouca coisa. Então, a oração de vocês em primeiro lugar, o voto de vocês. é muito importante o que ele falou aqui. Bolsonaro fala que os nossos deputados e senadores vieram aos Estados Unidos, nos Estados Unidos, para lutar de uma maneira internacional. Então, foi válido. E eles voltam para o Brasil. E aí, o senador fala algo aqui, óbvio, nós teremos 54 senadores, nós temos 30 de oposição. Se a gente conseguir 12 a mais, 12 a mais, nós temos 42. 42, nós conseguiríamos colocar um presidente no Senado, no futuro. Nós conseguiremos fazer o impeachment de um Alexandre Moraes, o impeachment de um Lula, o impeachment de qualquer um. Nós seremos a maioria. Por isso que a gente tem um programa que é todo sábado e domingo, chamado Rumo à Virada de Jogo. Porque nós iremos virar esse jogo. mas nós temos que ir nesse rumo, nós temos que ir nessa direção para conseguir virar esse jogo. Nós iremos virar. O Brasil, nós já vamos vencer. Vamos lá, voltar aqui no Bolsonaro agora, onde ele estava. Nem lembro mais onde ele estava. Para deixar a esquerda concorrer sozinha em 26, eu acho que isso daí é... Nós temos um exemplo claro que nós estamos afastando a democracia. É assim, nosso Brasil, procurando apoio externo, inclusive para as questões internas. Vamos lá. Presidente, no caso do 7 de setembro, o senhor mencionou várias vezes ali o Tribunal Superior Eleitoral, realmente houve essa condenação por abuso de poder político do senhor e do general Braga Neto, e o senhor mencionou o caso do Luciano Hang, que estava com o senhor, mas o Tribunal Superior Eleitoral entende que houve ali uma espécie de transformação das comemorações do 7 de setembro em Brasília numa espécie de palanque eleitoral. Eu queria que o senhor... Você tem um caso ali que é bastante emblemático, que todo mundo lembra, que naquela ocasião o senhor puxou um coro ali na multidão que dizia imbrochável, imbrochável, né? A minha dúvida é como é que o senhor entende que aquilo poderia ser uma homenagem à nação, que estava comemorando ali o bicentenário da independência, e não uma homenagem ao senhor mesmo, né? Acho que essa é a discussão. Primeiro, quem falou imbrochável é mentira, porque você não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Mentira do presidente do TSE. Mentiroso, parcial, defendeu o PT o tempo todo por ocasião das eleições. Então é mentira essa questão de imbrochável. Outra coisa, ele não tem o cupo que o 7 de setembro cai naqueles 45 dias que antecedem o primeiro turno das eleições. O que houve em Brasília? O desfile normal, acabou o desfile, entreguei a faixa, e foi para o outro lado, mais ou menos, 200 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população. Assim como fiz o mesmo no Rio de Janeiro. Não tem nada casado, nada junto. Isso é mentira. Eu queria um argumento para me tornar... Quem sabe da força da gente? Sabe a problema que estava aí no Brasil? A mentira do imbrochável é que eu não entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, imbrochável, e as pessoas repetindo esse cor. Acho que ele não entendeu. Nós, eu lembro muito bem do presidente. O que aconteceu no dia 7 foi muito simples e o cara que está fazendo a entrevista ali não entendeu. O Bolsonaro, ele fez o 7 de setembro de um lado, onde ele tinha a faixa, onde ele era o presidente, e aí o Bolsonaro tirou a faixa, já não estava mais celebrando o 7 de setembro, e Bolsonaro agora foi fazer o que fez. são duas coisas diferentes que foram feitas. São duas coisas diferentes. Aí o Bolsonaro viajou para o Rio de Janeiro, já era outra coisa, entendeu? Então, o problema é exatamente esse, eles confundirem as duas coisas. O Bolsonaro fez o desfile dia 7, participou, tudo como deve ter sido feito. E depois, o Bolsonaro foi para, entre aspas, a festa, entendeu? comemorar ali com o povo o dia importante, onde as pessoas fizeram orações, as pessoas gritaram, as pessoas falaram o embroxável, tudo isso. Mas são duas coisas separadas que o Bolsonaro está tentando explicar. Não, no microfone não, tudo existe. No microfone, pegando o couro o embroxável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha capado o desfile, num carro de som, um cara gritou o embroxável debaixo, eu falei para ele o embroxável, eu fiz para ele o embroxável. Acabado o desfile. Se tivesse falado, qual o problema? Qual o problema se tivesse falado? Tinha acabado o 6 de setembro, a Força Aérea tinha acabado de fazer sua presença. Acabou, já é outra coisa. ...da região aqui da Esplanada e continuava a vida, continuava naturalmente. Exato. Estavam no período eleitoral. Exato. Eles queriam o motivo e falaram isso. Então falaram isso porque desde o início o TSE trabalhou contra mim, contra a nossa candidatura e favor a outra. Por que que botaram o Luciano Hang naquele inquérito dos empresários golpistas para poder tirar do ar a página do Luciano Hang que tinha 10 milhões de seguidores. É só por causa disso. Você tomou conhecimento de uma página de esquerda que foi derrubada por ocasião do ano passado? Não fiquei sabendo de uma da esquerda. Não foi derrubada. Quantos por lá de cá? Centenas. Tivemos jornalistas banidos humoristas também. A Bárbara de atualizar uma influenciadora muito conhecida e respeitada também. Então derrubaram a página de todo mundo. Ficou só as páginas da esquerda lá do Janone me criticando e me ofendendo de tudo que se possa imaginar. Então foi sim uma lição voltada para o lado por parte do TSE de ajudar o outro candidato. Nós vimos autoridades aqui no Brasil dizendo se não fosse nós o Lula não seria presidente. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso. Se não fosse nós o Lula seria presidente. Nós ouvimos isso várias vezes. Então é uma bombástica o que o Bolsonaro falou aqui. Realmente ele em sete minutos aqui de fala ele conseguiu dizer quatro vezes que vai reverter ele acredita que possa reverter essa situação até 2026. Ele falou dos nossos deputados e senadores aqui nos Estados Unidos e você vê que parece pelo que ele falou o que eles falaram parece que o Bolsonaro está por dentro dessa jogada o Bolsonaro está à frente dessa jogada a jogada está sendo feita e colaborada com ele. Tudo indica que eles sabem exatamente o que está acontecendo. então a gente vê que realmente foi bombaço com uma coisa assim sensacional agora você você acredita que o Bolsonaro volta 2026? Qual é a sua opinião? Você acredita que sim? Você acredita que não? O que você acha? Bom, a gente faz vídeo todo dia falando sobre isso. Então a gente vai terminar aqui galera entra agora se você não assistiu a nossa live de ontem assista essa live agora no canal novo você vai entender mais sobre essa questão dos políticos nossos senadores e dos nossos deputados aqui nos Estados Unidos o porquê que eles estão aqui porquê dessa luta e porquê nós deveremos apoiá-los lutar junto porque eu acredito que nós estamos vamos entrar no rumo de uma virada de jogo. Então Deus abençoe a todos vocês vocês têm um dia maravilhoso e não esqueça estamos chegando a 30% da nossa vaquinha quando a gente alcançar 30% a gente vai conseguir comprar o computador novo um telão novo e a gente vai começar a pagar mensualmente tudo então ajuda a gente aí se você ainda não ajudou no seu Pix ajuda agora tchau tchau te vejo mais tarde um abração galera tchau 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 tchau